Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, MIUI 13 com base no Android 12, MIUI 12.5, novas atualizações liberadas e como de costume vamos conferir aqui quais dispositivos receberam a atualização. Galera, peço desculpas aí pela minha voz, estou um pouco gripado, mas vamos assim mesmo. Bom, vamos entrar aqui no nosso site e por aqui nós temos MI11i versão Europa, MIUI 13.0.8, Android 12. Temos aqui, Redmi Note 10 versão global, MIUI 13.0.10, Android 12. Poco F3 versão Europa, MIUI 13.0.8, Android 12. MI11 Lite 5G versão global, MIUI 13.0.8, Android 12. MI11 Lite versão global, MIUI 13.0.9, Android 12. Xiaomi 11T versão global, MIUI 13.0.8, Android 12. Mi Note 10 Mi CC9 Pro versão Europa, MIUI 13.0.2, Android 11. Poco X4 GT versão Europa, MIUI 13.0.6, Android 12. Redmi Note 11 Pro 4G versão índia, MIUI 13.0.3, Android 12. Redmi Note 10 versão índia, MIUI 13.0.3, Android 12. Redmi Note 10 5G Poco M4 Pro 5G versão Europa, MIUI 13.0.6, Android 12. Redmi Note 10 Pro versão Taiwan, MIUI 13.0.6, Android 12. Redmi Note 10 versão Rússia, MIUI 13.0.4, Android 12. Redmi Note 9T 5G versão Rússia, MIUI 13.0.1, Android 12. Poco F4 Rússia, MIUI 13.0.7, Android 12. Redmi Note 11S Poco M4 Pro 4G versão Turquia, MIUI 13.0.1, Android 12. Poco X4 GT versão Rússia, MIUI 13.0.4, Android 12. Poco X4 GT versão Taiwan, MIUI 13.0.3, Android 12. Redmi Note 11S Poco M4 Pro 4G versão Taiwan, MIUI 13.0.2, Android 12. Poco X4 GT versão Taiwan, MIUI 13.0.3, Android 12. Poco X4 GT versão Rússia, MIUI 13.0.4, Android 12. Redmi 8A Pro 8A Dual versão Indonésia, MIUI 12.5.4, Android 10. Redmi 9C NFC versão Global, MIUI 12.0.4, Android 10. Redmi 9C versão Turquia, MIUI 12.0.3, Android 10. Poco C40 versão Europa, MIUI 13.0.6, Android 11. E essas são as atualizações que nós temos aqui. Para você que vai instalar manualmente, segue o passo a passo que eu vou mostrar aqui agora. Para você que vai instalar manualmente, você vai entrar nas configurações do seu dispositivo, vai até sobre o telefone e aqui você vai conferir as quatro últimas letras com as quatro últimas letras aqui da atualização. Digamos que aqui fosse o Redmi Note 10, então MIXM, MIXM é só baixar e atualizar manualmente como eu vou mostrar aqui. Se o seu dispositivo vai atualizar aí do Android 11 para o Android 12, aqui em seu dispositivo vai estar com a letra R iniciando a sequência de letras aqui e aqui na atualização vai estar com a letra S iniciando a sequência de letras. Porque a letra R representa o Android 11 e a letra S representa o Android 12. Então se o dispositivo vai do 11 para o Android 12, então aqui se inicia com R e a atualização se inicia com S. Você pode baixar assim mesmo, tá? Baixou a atualização, o que é que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, em versão do MIUI, aqui vai clicar várias vezes no logo da MIUI 13 até aparecer que funcionalidades adicionais de atualização estão ativadas. É só vir aqui nos três pontinhos, escolher pacote de atualização, aqui você vai até a pasta Download, que é onde deve estar o arquivo aí que você baixou, clica no arquivo, clica em OK e ele vai pedir para atualizar e reiniciar, certo? Então o dispositivo reiniciou, ele será atualizado, esse tipo de atualização você não pede nenhum tipo de dado, tá? Não formata o seu dispositivo, é apenas uma ferramenta alternativa que nós temos aqui no sistema liberada pela própria Xiaomi, tá? No mais é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!